Bom dia, você que me acompanha nesse terceiro terço de hoje, será o terço de Santo Antônio. Já comentei algumas vezes aqui, mas relembrando a partir da semana que vem, o terço de Santo Antônio, nós vamos rezar ele nas terças-feiras, às nove da manhã. Vai deixar de ser agora nove e vinte nas quartas e vai ser nas terças, às nove da manhã. Motivo? Eu sempre quis que fosse na terça por ser o dia votivo de Santo Antônio dos Franciscanos. Mas, pelos arranjos iniciais, não deu certo, mas agora eu consegui fazer essa modificação. Então, a partir da semana que vem, terço de Santo Antônio, toda terça, às nove da manhã. E teremos um dia especial também, no dia 13, onde é o dia de Santo Antônio. Nós teremos também, que vai ser uma quinta-feira, nós também teremos o terço de Santo Antônio, nessa quinta-feira, dia 13. Então, sem mais demoras, vamos começar o terço de hoje. Para isso, peço que você coloque as suas intenções. Pode ser por alguém que está passando algum tipo de dificuldade financeira, física, espiritual, emocional. Para você que está, Santo Antônio, sempre lembrei isso, que está procurando um cônjuge dentro da igreja, que possa ser abençoado para encontrar essa pessoa. Também, Santo Antônio, nós lembramos que ele sempre lutou contra as heresias, então, também, para que os hereges se convertam. Vou deixar para você alguns segundos a mais, para você fazer as suas intenções. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, vim de nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos sem demora. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Na primeira novena, nós rezamos um Pai Nosso, para honrar a virtude do amor de Santo Antônio a Jesus e a sua cruz. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora, e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora, e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora, e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora, e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém Na segunda novena, nós rezamos um Pai Nosso para honrar a virtude de espírito, de zelo e de apostolado de Santo Antônio Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém Rezamos um Pai Nosso para honrar, nessa terceira novena, para honrar a virtude da pobreza e da obediência de Santo Antônio Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Na quarta novena, rezamos um Pai Nosso para honrar a virtude da pureza e da humildade de Santo Antônio. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis querem tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Doce coração de Jesus, sede o meu amor. Doce coração de Maria, sede minha salvação. Agradeço você que rezou comigo o Terço de Santo Antônio. Convido para rezar comigo amanhã o Terço Mariano, os Mistérios Luminosos. E também para assistir qualquer um dos demais vídeos do canal. Na virada do dia, temos o Santo do Dia, 7 da manhã, leitura da Bíblia, 9 horas, os Terços e 19 horas, comentários a respeito de um livro. Fiquem com Deus, tenham uma quarta-feira abençoada e até um próximo vídeo.